Música Vamos começar então com o Bruno Barreto que parece que eu não sei o que ele fez, ele vai, dá a lei Rapaziada, é o seguinte, ó, vou começar esse vídeo bem diferente aqui agora, vocês sabem Rapaz, mas ficou rico mesmo hein Bruno, já tá, olha a TV que ele... O que que é isso aí mano? Sabem que a roda do Skyline que o Renato encontrou abandonado no ferro velho foi roubada, tá ligado? E mano, até agora ainda ninguém sabe ainda... Ninguém sabe, todo mundo é problemático Bruno Quem foi que roubou essas rodas? Quem foi que roubou essas rodas? Foi você né? Foi você né? Foi você né chat, pode falar, ninguém sabe quem roubou mano Tava na liste, ó, tá aparecendo até o print aqui pra vocês, inclusive até tiraram já o anúncio Mas eu tô com o contato do cara aqui que deixou o anúncio lá E a gente vai tentar negociar, tentar pegar e recuperar essas rodas pro Renato, fechou? Então mano, é o seguinte ó, eu vou abrir aqui meu celular, eu tô no WhatsApp E eu consegui pegar o número do cara, se liga Mano, eu tô, eu tô meio nervoso, ó, eu salvei o número dele como aqui ó, Rodas Skyline E se a gente abrir aqui... O que que é aquela gostosa? Tô brincando, tô brincando A gente torborra o número dele aí, ó, vê a foto do perfil, é as rodas... A foto do perfil do cara é umas rodas Esse leva a sério mesmo, ele entrou no personagem hein Bruno Rodas do Skyline abandonado mano, tenho certeza que é mano, olha isso Tudo cheio de terra, as rodas, tudo aferrada Então mano, é o seguinte, a gente vai tentar comprar essas rodas Ô irmão Tranquilo Boa noite Pera aí Ô Bruno Teve uma falha aqui no script Ô Bruno, na hora que você tá digitando pra ele Aqui já tá falando que o cara tá te digitando Não é Brunão Tranquilo Boa noite Pera Houve um equívoco Fala irmão Boa noite Estou interessado Nas rodas Qual o valor Não, o cara tá respondendo rápido, tá bem Qual o valor delas Mas é, se a gente conseguir recuperar essas rodas Tá ligado, a gente vai imitar Demais Porque mano, o cara foi e roubou as rodas Não sei quem que é Ninguém sabe quem que é O cara foi e anunciou Ele tá querendo vender as rodas Então realmente, mano O cara tá querendo lucrar em cima Das rodas Descairando abandonado Você viu o anúncio 25 mil Eu queria 25 mil, mano O anúncio É, no anúncio tá 25 mil Quando você pega o contato da pessoa Não vai baixar pra 20 Normalmente é o valor, né Muito caro, velho Meu Deus Muito caro, mano Muito, muito, muito caro Você viu o anúncio de 25 mil Vi Vi sim Não conseguem fazer Um preço melhor Pra buscar hoje Dois De buscar essas rodas O que eu vou buscar hoje Bora, bora, bora que eu vou negociar 23 mil pra buscar agora Vai com os pneus Mano, cara, abaixou 2 mil Que ladrão é foda Tipo assim, o cara só quer lucrar em cima das rodas 23 mil, ok Te pago aí na hora É, se eu for eu pago Nossa, vai 23 mil, mano O cara aqui é 23 mil na roda, rapaziada 23 mil que você quer Mano, eu vim na tua Mano, isso aqui tá parecendo conversa de velho Ah, mas como assim, orando Ah, 23 mil pra vim agora Ok Te pago aí na hora Pode ser Aí eu vejo 23 mil? É 23 mil, não é o que você quer? Ah, tá Achei que era 23 mil Nossa, se eu for eu pra essas rodas Ele vai me agradecer eternamente 5 mil de sinal e o restante você manda aqui pessoalmente Puta merda 5 mil de sinal O cara quer que eu mando 5 mil real agora Esse urubu do Pix é boi Matheus Giovanni Cordencento O cara quer que eu mando 5 mil de sinal A minha palavra Que palavra Se eu nem conheço esse cara As rodas estão aqui Ah é, tem Vou ter que arriscar Eu vou Vou ter que arriscar Olha, mandou uma foto Se liga Vou mandar uma foto das rodas É que as rodas é mesmo Ele mandou as fotos das rodas Essa é uma roda mesmo Eu vou mandar os 5 mil Que coisa eu falo pro gerente do meu banco Se se der ruim Eu vou Vou estornar Bora, gira Eu já vou criar um Senão Vou vender pra outro comprador Sem ter salto Senão Vou querer Vou querer Mano, eu vou arriscar Pro tênis Porque Já me manda Alessandro Por ter virado Sério Vou ter que pagar 5 mil Quanto, mano 5 mil real Assim E o foda que não tem nem a garantia Que tipo O cara vai Tá, mas Bom, pra todo mundo Isso aqui já sabe Que caiu no urubu No Pix, né Se mandar os 5 mil Perdeu Mano 5 mil Mandou, perdeu Vai E chego lá E compro as rodas Mas Ou Eu só tento ver Quem que é Só que eu vou perder 5 mil Eu tenho que falar pro dono Eu tenho que falar pro gerente Do meu banco estornar Então eu sou o Pix Primeiro Pix Depois eu mando o endereço O meu celular tá pra descarregar Bora só Eu e minha mãe Meu Deus O pior Temos medo de golpe Tá Eu vou usar a outra conta Que eu tenho aqui Pra mandar esse Pix Deixa eu entrar aqui Ó Eu vou usar a outra conta Que eu tenho aqui Pra mandar o Pix Bom que eu já vejo o nome Da pessoa Então Pix Vou entrar aqui Pix Isso aqui é o que? Um celular ou um CPF? CPF, irmão? Tá, rapaziada O nome é Ué Aqui é um nome Totalmente estranho Mas bora Vou mandar aqui 5 mil Salve, irmãs Salve, Cauê Inclusive O Pix de vocês, molecada É celular, CPF ou é e-mail? Por que eu pergunto isso? Porque, pô, mano, de verdade Quem bota o Pix de CPF é retardado Pô, mano, a Pri Dois reais, fronkzim Salve, monogola Como vocês... Salve, Cazim Inventa um e-mail Tá ligado? Ou uma chave aleatória Mas, porra, CPF não O cara vai pegar o teu dinheiro E ainda vai... Tá louco? Continuar Para só segurar Transferência Mas nem demite de aço Pode ser feita para a conta Nossa, errou Mas verdade Depois, como é que é? Eu acho que é depois das 6 Que não pode pegar E fazer um pagamento Acima de mil reais, né? Vou ver se eu consigo mandar mil Vou falar pra ele que eu mandei mil O meu banco não aprova, rapaziada Vou mandar esse valor aqui agora Mil Opa, mil foi? Vou mandar mil Transferência realizada Vou compartilhar o comprovante Vou mandar o comprovante Irmão, meu banco não aprova PIX alto agora Pode ser mil? Mas e depois na hora que eu vou pagar? Ah, eu não sei Só quero ver quem que é O D é de outro estado mesmo Mas mora aqui em Londrina Nossa, eu nem vi que é o D é de outro estado, mano Tá, enfim Foi mandado Eu vou esperar ele agora mandar a localização E a gente vai atrás das rodas Mano, tomara que dê certo Tomara que não seja boa Se for, eu perdi mil reais Bom, galera, é o seguinte Eu tô com muito medo Mas eu tô indo fazer isso Por quê? Porque se eu conseguir recuperar essas rodas Primeiro que o Renato vai ficar muito feliz Porque ele quer o carro E as rodas É uma das partes mais caras do carro É uma das partes que vale muita grana Não é à toa que o cara tá cobrando 25 mil E 25 mil, querendo ou não É o preço das rodas até mais E as rodas devem custar uns 40 Só que eu tô comprando Eu acho que eu não vou conseguir comprar essas rodas Até porque vocês viram que eu não tô conseguindo fazer PIX mais alto Eu quero só ver a cara dos ladrões E, mano, dependendo se eu compre Se eu entrar em uma negociação Então ele já me mandou a localização no meu celular Tô com a localização Tudo É... Quanto que pode... Sacar? Eu acho que pode sacar só mil reais por dia Ou dois mil por dia, né? Como é que funciona, chat? Dá uma olhada aqui Bora lá Mano, tomara que nada de ruim aconteça Porque eu tô suspeitando muito dessa localização E tô suspeitando também do cara E eu já mandei um PIX de mil reais pra ele Acho que é só mil, né? Que pode sacar, né? Mano, aí ferrou Rapaziada, é o seguinte A localização me trouxe pra essa estada de terra aqui Eu disseram que eu mais temia Era que se fosse um lugar estranho, hein? É Eu achei que era na cidade Mas é um lugar que meio que não é cidade mais, tá ligado? Já chegou numa parte meio que chácara E eu conheço um pouco desse lugar Por conta que a gente procura muita lenda E, mano, a localização tá dando Exatamente Aqui Agora eu não sei se eu entro Salve, Cristiane, meu amorzinho Eu não vou entrar aqui no escuro Olha lá, olha lá, olha lá Tem um celular aqui, ó Piscando, ó Olha o celular aqui, ó Tem um celular aqui, ó Piscando, ó Tá vendo ali, chat? A lanterninha? Tem um celular ali Nem fudendo Tô vendo uma luzinha lá Mano, é o seguinte Vou fechar os vidros Vou deixar os vidros fechados Vou entrar Olha isso Tem um carro parado lá na frente Tem uns caras lá dentro Eduardo fez o pix de 3 reais Salve, Edu! O Boto viu que o ladrão O Boto, que é o ladrão Viu que quem tava ainda era o Bruno Isso é certeza Vou deixar a câmera abaixo Pra eu perceber que eu tô filmando A ideia é O pessoal daí Já sabe que o Bruno tá indo Correto? Já sabe Aue, aue, aue Obrigado Mano, tá tudo escuro Olha esse cara aqui Eu conheço esse cara Olha aqui A localização deu dessa casa Só que, rapaziada Essa casa é uma casa abandonada E tá cheio de terra aqui na frente O que o cara tá fazendo caso roda aqui, velho E agora, será que eu vou? Ah, eu acho que você fez muita coisa certa em ir sozinho Daniel Dias fez o pix de 3 reais Fala, Daniel! Como você tá, irmão? Oi! Tamo junto! Beijo, Daniel! Tamo junto! Só pro Vando e pra Fernanda! Eu não vou Vou pegar minha lanterna Vou pegar a lanterna, vou meter o louco e vou Vai! Se lasque Opa! Opa! Alô, tá alguém? Oi? Ô, irmão! Eu vim só buscar as rodas Que roda Que roda 2 reais Foram o Marco Antônio Mais real que isso Só o Mundial do Palmeiras Deixa o like aí, Marco Antônio Tamo junto Fala pro pessoal Deixa o like aí Deixa o like aí, molecada Vambora Não, traz ela aqui fora aqui Traz ela aqui fora Pesada Consegue trazer aí, não? Não Não consegue trazer, não? Oi? Não consegue trazer Oi? Não as rodas aqui, não? Que? Por que você tá nessa casa aqui, irmão? Porque tá em reforma Salve, Samira Me ajuda aqui a pegar a roda Vou entrar Vem aqui pegar a minha rodinha Aqui, a roda aqui, ó Oh Ush Boto Ush Uuuuh 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 Nesse momento Eu se fosse o Boto Eu falava assim Aí, Bruno, consegui recuperar É aqui O que você tá fazendo aqui, filha da puta? Que é isso? Aqui, ó Como assim, mano? Eu não sei o que for, a viagem Você vai... Pilar, isso aqui Você roubou as rodas? Claro Você tá querendo morrer Você que tá fazendo Você tá querendo morrer O que é isso? Eu ia comprar, velho As rodas, eu tô aqui Eu tô sozinho Eu tô sozinho Não acredito O que você tá fazendo aqui? Não acredito Eu não sei que roubou as rodas Oi, derrubaram aqui Volta aqui, volta aqui Ninguém tá vendo isso Mas derrubaram aqui, ó Tem uma pulseirinha aqui, hein Eu quero, hein, mano Eu quero essa pulseirinha Oxe O que você tá gravando aqui? O que você tá gravando? O que você tá gravando? O que você tá gravando? Tô gravando porque o cara mostrava comigo Falei pra você gravar uma armadilha Eu queria pra você gravar uma armadilha Vou pintar com alguém Não, mas não, Bruno, pô Passa, Bruno, passa Só aí que eu vi na casa Você anunciou as rodas pra vender Valor Por 25 mil, 25 mil, tá barato, pulo Pô, é você que veio andando aqui AAAAAAAA 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 Pô, é você que veio aqui, pô Ele tinha de passar, ok? O que? Lógico, só tem mais de 40 Devolve os picks de mil que eu fiz Já tem que fazer o picks de mil Foi pra ele? Devolve o meu picks Eu não vou Eu não vou Eu vou resolver se fosse Não, não, não 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 Mano, se fosse o Boto, o Lomba e o outro Eu dava um cacete no Bruno, mano Falava assim, cala a boca Sabe aquela parte do filme Onde a pessoa fica com a Amarrada Amarrado os braços pra trás E a boca já amarrada também pra não falar mais nada A gente já colocava Já colocava ele dentro de uma sala Na e Mãe Descontro ao China É Descontro ao China Não Não posso falar O China não ia vender Olha, gente Eu tô gravando, também Porque eu tava... Você prevê o futuro? Por que? Eu tava gravando, aqui por minha segurança você que roubou as rodas mesmo você que roubou as rodas eu vou gravar isso aqui eu vou mostrar tudo para o renato eu vou mostrar para o renato devolve meu pix devolve o pix eu ia comprar para o renato eu ia conseguir uma moral não tô acreditando não tô acreditando mano olha isso deixa eu filmar isso aqui mama meus nando fez o pix de 70 e salvinando salve meu patrão é a roda eu tô em choque eu não tô conseguindo depois eu mando o pix aí só que você não vai falar eu vou pegar eu vou falar a real aqui para vocês viu molecada e olha o dura é uma coisa dura mas vocês têm que ouvir tem muita gente aqui na live que tá triste hoje quem tá triste hoje fala eu aí fala eu fala eu também eu também tô triste eu tô muito triste muito 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 triste mas se me mandarem um piquezinho de mil reais aí eu fico feliz mil reais até que não se me mandarem cinco mil eu fico feliz do nada que isso o outro já pegou um pedaço de coisa e esse cara que mandou eu tô com muita grana e eu sei que você pode tirar eu não vou ver eu comprei do chinês mandei um bagulho louco você não sabe o que tá acontecendo e por que que tá de maneira por que que eu ia esconder isso aqui faz sentido e a parada é o seguinte oh não é quer saber também mano mano mas aí já tá rachando muito não aí tá errado ou já são quatro já estão dividido em quatro é cinco mil para cada aí agora vamos botar o Bruno também no meio não não mano daqui a pouco cada um vai ganhar mil reais na verdade eu não vejo que ele não dá quem sabe mano eu tinha que ter um cavalo mulher e essa puta carcaça ó eu vou desligar minha câmera aqui mano juro mano calma milho oliveira obrigado pelo donê obrigado por ter se tornado membro meu amor olha o olhão no bolso o seguinte que daí tá escrito ali atrás é eu acho que é um pinto né mano pelo formato eu acho que é né deixa eu tentar entender o que tá acontecendo aqui vocês tacam basicamente com a roda do Renato não é do Renato mas o carro ele quer comprar ele vai comprar tacar as rodas do Renato o China vendeu? ainda? ainda não mas ele vai vender não vai vender não vai vender você não sabe de nada não vai vender mano vocês são mas que dia foi isso? ele vai vender então você sabe de alguma coisa? você está mentindo pra gente todo esse tempo então? vocês estão fazendo a dissense Brasil Brasil entrou lá em meu bairro? tá vocês foram lá e comprou então foda-se mas e agora qual que é o plano com as rodas? você sabe que essa roda custa mais de 40 mil né mano? essas rodas custam mais de 40 mil galera eu não estou zoando 10 mil pra casa essas rodas feia mais que isso vale mano ei aí não olha é de skyline é rara essas rodas não é um rodão o que que se vir fazer aqui eu vim comprar as rodas para dar tipo de volta na verdade na verdade eu quero saber o valor estava querendo ser um mundo muito fácil eu não ia fazer isso eu ia eu ia chegar aqui e ver quem que era e eu ia tentar isso que eu vou fazer a você vai fazer isso não 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 vou fazer não você tem que matar então o bruto gostando não mata os dois anos aí eu acho que roda não eu já tem tanta coisa para pegar e morrer para morrer por causa de roda alguém vai perceber que eu não tô na casa mais tá eu achando que eu ia ser meus amigos mano por causa de uma roda não não quer não 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 tá 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 Calma Calma eu vou eu vou ajudar vocês eu vou ajudar dois reais para um Samuel Xavier oi sem cachorro é não que guarda não 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 ó olha eu vou te reconhecer em cara tá eu vou te ajudar a sair dessa calma seu amigo tá eu vou não vou eu ia caso não fosse vocês agora tá eu vou te ajudar mas o que a gente tem que fazer não eu sei que você acorda aqui eu vou eu vou te ajudar eu vou te ajudar não sei como mas eu eu vou te ajudar eu vou te ajudar eu vou te ajudar não sei como mas eu vou te ajudar eu não vou estudar eu tô no time de vocês eu vou te dar vocês só que eu não quero me comprometer não foi eu que peguei o que você faria chat eu amarraria o bruno eu amarraria o bruno ó já vou avisar que eu vou falar que o que eu fazia eu amarraria o bruno colocaria ele lá um real from felipe mateus sabe felipe não sabe que é o pior eu amarraria o bruno colocaria ele do lado das rodas pediria resgate das rodas por renato e o bruno entrava no pacote é e aí não não Transcrição e Legendas Pedro Negri